E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre os carros da DLC e vamos tunar a Vep de Slam Van pessoal Porque eu gostei da caminhonete, ela é rápida, ela é irada, ela é estilosa, a gente vai só dar uma tunada dela E por que eu só vou tunar ela e não vou tunar todos os carros? É o seguinte pessoal, a gente entra lá na lojinha né, vamos entrar lá na internet Vamos lá em viagem e transporte, certo? E vamos ver os veículos novos aqui na Southern San Andreas A gente tem o Dinka Jester, que eu já tenho, a gente tem o Deu Baixo Massacro, que eu já tenho Só que obviamente com os adesivos de Stock Car e tem a Bravado Head Truck, que pra ser bem honesto eu não gostei Eu vou comprar a Bravado Head Truck também, talvez, eu não sei, mas vamos começar pela Vep de Slam Van Eu comprei porque eu achei ela irada e vamos lá levar ela pra tunar com a nossa reninha do mal É moleque, reninha batife né jovem Bom, entramos aqui no carro, deixa eu aproveitar a iluminação boa aqui pra mostrar o interior dele né Olha, vocês podem ver o pessoal do Rockstar trabalhou bem no interior desse carro aqui, dá pra ver a textura mesmo né Puta, bem irado Bom, e simbora, partiu Caralho, o cara me chamou pro mapa que chama Dragon Ball Z velho, fiquei curioso agora Enfim, só não vou ver porque estamos gravando aqui o turning da Slam Van galera E depois a gente vai fazer um teste de direção e tal e vamos ver se vale a pena Eu achei 50 mil até que barato ó Ó, ela tem uma aceleração irada Deixa eu colocar aqui então pra gente ir no... Opa, 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 opa O que que é que eu tô procurando ali na primeira coisa? Veículo procurado, não Eu quero ir na... Oficina, cadê? Oficina, beleza Opa, eu indo pro lado errado Ela é meio durona né, como toda caminhonete e tal Mas ela é bem resistente Pô, é especial de Natal né velho Então acho que nada melhor do que comprar um carro às vezes Ele não vai ser temporário ó, que eu tudo indico Os quatro carros aparentemente vão estar disponíveis eternamente Eita porra, cadê a estabilidade desse carro mano? Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Olha, ela é irada, ela é bonita pra caralho Olha velho, que carro bonito da porra Sem maldade velho, é lindo demais o carro A Slam Van, Slam Van E além do que, aquele carro que você chega né, dá aquela moral né jovens O carro chama atenção pra caralho, sai daqui Simeon Deixa eu ver aqui, vamos chegar aqui então na Los Santos Customs E vamos dar aquela guinada Eita porra E vamos dar aquela guinada na criança né Cadê? Oxi, bugou Arruma o meu carro aí rapá Zep de Slam Van Olha, é considerado uma potente né Nenhum... Ah, não é considerado um carro voando Nem nada do tipo né Vamos consertar ele a princípio de tudo Deixa eu mandar aqui 100% de blindagem nessa criança Porque o bagulho é louco tio Vamos meter uns freios esportivos nele que eu gosto mais O motor, vamos colocar a melhoria de seu nível 4 Olha a aceleração do bichinho Explosivos, eu não vou colocar buzina Puta, eu não gosto de gastar dinheiro pra colocar essas buzinas, nem fodendo Vamos colocar o kit de neon no carro, certo? Ah não, mas antes eu preciso definir a cor né Prevenção de perda e desroubo já tem porque eu comprei o carro, beleza Vamos colocar uma placa preta, porque combina Pintura, agora é a parada né Vamos ver a cor principal dela Vamos colocar o chromadation Não, não gostei do chromadation Apesar de ficar muito irado né Mas não, não gostei do cromado A gente vai colocar alguma cor metálica Eu vou fazer tipo uma árvore de natal Então embaixo eu vou fazer verde e em cima eu vou fazer vermelho Essa é a parada Uma árvore de natal jovens Calma aí, deixa eu pegar algum verde aqui Esse verde aqui também é a árvore de natal né Verde claro, beleza E aí antes de eu fazer o perolado A cor secundária vai ser então o metálico vermelho Porque eu também quero que ela pegue o perolado né Seja qual perolado que eu vou colocar Nossa, que carro feio da porra Esse ficou zoado amigo, meu Deus Vamos lá, a cor principal Vamos perolar ele agora E eu quero colocar tipo algo puxado pra amarelo Assim, algo que clarei bem Porque né, tipo são as bolinhas de natal Óbvio, é que isso aqui ficou legal hein Rosa salmão Nossa, que carro horroroso gente Meu Deus do céu, ficou muito feio mano Ah, mas tá valendo, é isso aí Vamos ver então Eu não vou vender né, obviamente Opa, deixa eu rebaixar o máximo aqui Caraca velho, a rebaixada dela é cabulosa hein Eita porra, olha Até como um pedacinho da roda ali rapá Muito louco Demorou Rebaixadão Vamos meter uma transição de esporte também Não gosto daquela última Vamos colocar um kit de turbo Caralho, esse carro aqui vai ser meu xodózinho por um tempo Roda, deixa eu colocar um tipo de roda irada aqui Tá colocando roda do que? De luxo né Porra, porra de luxo é irado velho Nossa, mas eu não quero carbono não Ai, essa roda aqui Agora sim Deixa eu só mudar a cor dela Aproveitar que ela é personalizada Ah, mas essa roda aqui Eu não gostei de mudar a cor dela não Porra, caralho Tenho que gastar o dobro agora Só por causa que eu não gostei da cor Da mudança de cor da roda Ah, tinha que ser uma Agora que eu parei pra pensar Tem que ser um estilo bolinha de natal né Pior que as rodas originais dela Não dá pra mudar a cor Mas isso aqui é o que mais parece Uma bolinha de natal né velho Deixa eu pegar Ah, essa aqui beleza Não, mas acho que mudar a cor dessa Vai ser uma bosta também Com essa aqui ó Essa aqui acho que vai dar pra mudar Legal a cor Eu quero uma cor Aí, beleza Ficou legal Uma cor de bolinha de natal Então bolinha de natal Tem que ser cor de ouro Aí ó Nossa, que carro feio da porra Garoto Deixa eu ver Pirão personalizado não Que aí fica feio demais Vamos só meter ele a prova de balas Nossa, que eu tenho uma grana no carrinho E vamos colocar Fumaça da cor do comando Não, não vamos nada Sem fumaça Chega Eu tô gastando muito dinheiro disso aqui Ah, vou deixar aquário né Mais irado Beleza Ah, agora o neon Caralho, vamos lá Eu tenho aqui lá Onde? Eu não lembro gente É luzes Luzes Kit de neon Layout do neon Eu quero inteiro né Caralho, tem que ser completo Essa porra aqui Eu queria mudar a cor de cada um Pra ser tipo Bem natalino mesmo Natal né moleque Tem que ser Aí ó, vermelhão né Vermelho em cima e vermelho embaixo Eita Carro feio da porra Mas beleza pessoal Eu acho que tá um carro legal Pra gente fazer uma zoeira aí E vamos agora só dar uma pilotada Ver se mudou alguma coisa Pô, como se não Como não mudou Olha, mas ficou engraçado Da hora que ela rebaixa pra caralho né Quando acabar o natal Eu vou retunar E ela Vou deixar ela mais Caralho Caralho Olha o bichinho correndo já aqui ó Quer sair Eu não tô deixando Ela quer disparar E eu tô segurando aqui Vamos lá Vou entrar na pista aqui Agora vamos pilotar Eita porra Já deu uma melhorada cabulosa Viu velho Ih, o bagulho cola no chão mano E vai Vamos dar uma olhadinha aqui Eita porra Primeira pessoa hein Deixa eu ver o velocímetro Dá pra ver ali A velocidade mais ou menos Ó, tá beirando ali O 120 né Uia Caralho Se eu bater aqui A morte não acerta velho Eita porra Caralho O bagulho é rápido Pra porra velho Ai Cara O mais legal é que ela é maneira né Velho Olha ela é rebaixada Obviamente que eu deixei ela feia Que só a porra né Colocando esse verde Esse vermelho aí Mas é um carro natalino jovens Eu quero ter Tudo natalino O dia que nevar Vai fazer sentido Esse carro dessa cor esquisita aqui Pô, feio pra porra né Parece um carro É um carro árvore de natal Puta que pariu Enfim pessoal Eu acho que um dos carros que lançou Essa é uma das que mais vale a pena Eu vou testar depois o outro hatch Não sei o que lá Das quantas lá Hatch truck Mas eu gostei bastante dessa aqui E os outros dois Eu acho que são muito simples Então por isso que eu não vou comprar Só a pintura stock deles Até porque são carros Que eu já tenho Beleza pessoal Se você gostou do vídeo não esquece de avaliar Deixando seu joinha E o seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero que tenham gostado demais Esse vídeo Espero vocês numa próxima Então um abraço do Patife Galera Opa Antes eu não dirigia um pouquinho Câmera cinematográfica né Vai ficar mais legal ainda A musiquinha rolando E eu pisando a milhão Com o carro Eita porra Eita caralha Perdi o controle Recuperei o controle Câmera cinematográfica Bora Aí ó O bagulho circula loucamente Aí jovens O bagulho circula loucamente E aí Vem pessoal É assim que vamos ver No mais esse vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter deixado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E opa Desculpa E valeu E aí